A gente está trazendo as atualizações sobre essas operações aí de hoje. O Lula foi chamado a depor pelo delegado Felipe Passe da Polícia Federal em Curitiba no inquérito que desencadeou hoje na Operação Pentite. O depoimento não é de hoje, mas foi anexado pela PF no pedido de buscas e apreensões da 64ª fase da Operação Lava Jato. Na representação da PF, Lula é citado em diversos momentos por sua relação com André Esteves, fundador e sócio da BTG Pactual, que segundo o Palocci em delação, tinha criado uma conta para o ex-presidente, atualmente preso, a fim de controlar os recursos que ele recebia. O ex-presidente, Lula, se manteve calado, seguindo recomendação dos advogados. Calado nesse depoimento. Disse apenas que vai se pronunciar no tempo certo. Vamos assistir a um trecho. Pode soltar, Robson. E o senhor ex-presidente aguarde o desfecho do recurso apresentado perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ou o cumprimento da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal integralmente para depois responder a qualquer questionamento em relação a esse inquérito policial. Perfeito. Eu mantenho os meus argumentos já... Posso só dizer alguma coisa? É o seguinte, eu já prestei muitos depoimentos. E eu tenho dito em todos os depoimentos que se tem um brasileiro, entre 210 milhões de brasileiros, que quer a verdade absoluta sou eu. Porque eu sei que eu estou preso aqui, inocente, eu sei quem foi que mentiu no processo. E eu vou provar isso ao longo da história. É sempre a mesma ladainha. E ainda tem gente trouxa para cair nessa conversa mole. E ele sempre se coloca acima de todos os brasileiros. Se alguém quer a verdade sou eu. Quer dizer, os outros brasileiros não querem a verdade, os outros brasileiros querem a mentira. É isso? Ele sempre se coloca num patamar superior ao dos outros milhões de brasileiros. É algo absolutamente ridículo. José Maria Trindade. Pois é, ele perdeu até aquela chamada indignação, né? Não tem mais, já está aceitando. São muitos processos, duas condenações e outros que estão chegando. Olha, Augusto Felipe, nós aqui falamos da estrutura da Lava Jato, né? É um tripé muito importante. São profissionais, agentes, profissionais administrativos, do Ministério Público Federal, da Receita Federal, técnicos especializados da Receita Federal, auditores e Polícia Federal. Esse tripé, apoiado pelo coordenador Sérgio Moro, sim, ele que fez todo o processo. Se não houvesse esse apoio da Justiça, e não foi só dele, foi da Justiça mesmo, né? Toda vara trabalhando em prol disso. Não é só um. Isso é um trabalho conjunto, né? E o grande apoio disso aí foi a opinião pública, sempre foi. Os procuradores, policiais federais, integrantes da Receita, sabiam que estavam lidando com grandes líderes da política. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado naquela época, né? E também naquela época o presidente da Câmara, não agora, inclusive com a possibilidade de participação de nomes fortes do judiciário. Foi por isso, exatamente, conhecendo esta possibilidade de derrota jurídica, né? É que se procurou o apoio na opinião pública de que forma? A transparência. Logo depois de cada uma das operações, que agora passam de 60, né? 64, chega a 64, logo depois, estavam ali, frente a frente, respondendo perguntas, não é dando declarações e indo embora, respondendo perguntas, representantes do Ministério Público, da Polícia Federal e da Polícia, do Ministério Público e da Receita Federal. Todos explicando detalhadamente o que tinha acontecido, qual era o objetivo de cada uma das operações, né? Isso foi muito importante. Essa ligação e esse apoio com a opinião pública é muito importante e é o que sustenta a Lava Jato. Talvez esteja aí o diferencial entre Lava Jato e Mãos Limpas, porque lá na Itália, até hoje a Itália não resolveu o problema de corrupção, né? Exatamente em decorrência desta reação contra a Operação Mãos Limpas. Então, talvez o que seja o diferencial é esse apoio da opinião pública. E é por isso que essa manifestação de domingo é muito importante. Eu fico prestando atenção nas imagens, porque a imagem na televisão, ela fala, né? O rosto fala. Você não precisa quebrar o silêncio. O advogado do Lula está bem menos insolente. Aliás, nada insolente, porque ele está percebendo aí que as coisas que vêm são muitas e muito bem fundamentadas. O próprio Lula, ele fala agora, como quem é aquele boneco que fica repetindo a mesma frase, ele fala e como registrou, ele não consegue transmitir a sensação de indignação que é natural no inocente. Se você estivesse preso injustamente, você teria outra postura. Ele está transformando, tenta transformar a prisão dele num instrumento político. Não funciona. Não funcionou e não funcionará. Agora, diante de tudo isso que vem, ele fica falando da Operação Lava Jato. Quer dizer, a Operação Lava Jato não é a maior, aos olhos do Lula, ela não é a maior operação anticorrupção da história. É o maior esquema golpista desde o dia da criação. Porque olha só o que precisou ser feito para prender um homem. Não ficam dizendo os sacerdotes da seita da Missa Negra que tudo foi feito para prender o Lula. Olha o que precisou ser feito para prender um bandido comum, desse, um corrupto, que lava dinheiro. É isso, Lula. Agora, eu preciso reforçar, chamar de novo a atenção. Vocês viram ali o Cristiano Zanin, advogado do Lula, falando para esperar uma decisão de quem? Da segunda turma do STF. A libertadora de bandidos de estimação. É a segunda turma do STF, que tem Gilmar Mendes e quem? O Levan Dovski. O Ricardo Lewandowski. E que tinha até outro dia o Dias Toffoli, que saiu para ser presidente da corte. E aí entrou a Carmen Lúcia para melhorar um pouquinho essa segunda turma. Isso se o Celso de Mello não passasse a se bandear mais uma vez para o lado do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski. O outro componente é o Luiz Edson Fachin. Então, e aliás, o Gilmar Mendes deu uma declaração agora há pouco, que, como é que é, a gente tem que reconhecer que devemos, ainda falo errado, né? Ao Lula um julgamento justo. É maneira do Gilmar Mendes de atacar a Lava Jato. Julgamento justo. É, julgamento justo. É, ele quer dizer que a Lava Jato foi injusta e tal, sendo que nem as mensagens roubadas conseguiram mostrar qualquer adulteração ou fabricação de uma prova que tenha sido usada no processo contra o Lula. Quer dizer, as provas que resultaram na sua condenação no caso do Triplex permanecem inalteradas. Não tem nada que mostre a inocência desse criminoso, desse corrupto e lavador de dinheiro. Bom, só, dá pra falar até? Rapidinho, pode, claro. Só dizer o seguinte, eu sempre tenho as minhas referências ou antirreferências. No dia em que o Gilmar disser que eu sou inocente, podem me prender. Porque eu não vou nem contratar advogado. Eu já levanto a mão e me entrego na delegacia mais próxima. Eu já levanto a mão e me entrego na delegacia mais próxima.